Vamos lá, estou aqui até agora Esperando o Rodrigo chegar para me buscar Vamos ver o que vai trazer agora para vir me buscar Ele é o piloto profissional do jogo Mas não pilota mais do que eu ainda não Ah, está chegando ali Ele ali, olha Fala aí Rodrigo, fala com a câmera Fala aí Rodrigo, com a câmera Fala aqui onde eu estou, vamos ver se vai saber Ele veio no Blackhawk Desi Rodrigo Soldado Rodrigo Continência Vamos embora, vamos decolar Vou subir no helicóptero, vamos embora Bora, 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 bora Decoa aí, está filmando ainda Não, ok Vamos voltar para a base Estou esperando você voltar para a base É, faz um vídeo tipo Estou pelo amor na paisagem, que é massa para caramba Olha para o lado aí Rodrigo, dá um relô para a câmera Olha para o lado aí Vai aí Rodrigo, vai aí Vamos subir noους, vai aí Vamos fazer o lindo panorama, né Marcos Vamos fazer o lindo panorama Vamos fazer o lindo panorama E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Você cortou uma volta muito grande no aeroporto que a gente estava e esse aí. Vai do outro, vai do outro, mete outro. Não, pode ir. Vamos ver como está o painel. Soldado Rodrigo, está tudo ok, hein? Olha para o lado. O que é o senhor, Patrão? Olha para o lado de novo. Estou passando, mas não. Se eu olhar para o lado, eu vou bater. Ok, eu pego o vídeo. O vídeo do flight. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o senhor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ir, pode ir. Já mostrou bastante. Vambora antes que dar dez minutos, o vídeo já está muito grande. Vamos pausar. Muito pequena, já está toda bombardeada. Isso é uma missão de vários objetivos. Foi muito difícil, já conquistamos só três. Como vocês verem aqui, 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 onde a gente está e o aeroporto onde a gente conseguiu conquistar. Ainda faltam três, quatro missões como essa aqui e mais duas lá para baixo. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Good job, soldado Rodrigo. Mais uma olhada para a câmera aí, dá um hello. Ele está concentrado fazendo o pouso. Não é fácil para usar uma máquina dessas. Esse é o Black Hawk. Do Marins. Desliga aí, Rodrigo. Desliga aí. Vou sair fora. Alguns estragos no helicóptero. Mas é outra máquina do nosso exército também. Gostaram do vídeo? Valeu! Gostaram do vídeo.